E aí, pessoal! Eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu trago aqui para vocês a 53ª parte do jogo Horizon Forbidden West, o mais novo exclusivo da Sony. É, já estamos na 53ª parte aqui no jogo. Pessoal, se puder, de antemão, largo o dedo no like, ativa o sininho e se inscreve no canal para dar aquela moral para a gente. É, na gameplay passada, eu voltei a fazer, a trazer aqui, melhor dizendo, as gameplays do Forbidden West. Estava um pouco... deixei um pouco de lado o Forbidden West e fui fazer o Zero Dawn. Então, se não assistiu a gameplay do Zero Dawn, assiste lá. Gameplay lá está da hora, foi da hora eu trazer gameplay lá para vocês no Zero Dawn. Mas, como eu disse, eu trouxe aqui novamente a sequência de gameplay do Forbidden West. Espero que vocês gostem. Na gameplay passada, a gente trouxe a primeira gameplay, né, nessa volta do Forbidden West. E essa aqui é a segunda gameplay na volta do Forbidden West. Beleza? Missão, vamos fazer essa missão aqui, ó. Missão floração, missão tarefa, nível 18. Quando o jovem Tarika se apaixonou por Nilo, um utaro, mas um utaro, o dever, mas o utaro, dever não permitiu tal união. Ela pediu para ela levar flores para ele só em Sonora. Quem sabe isso não reacende uma velha paixão. Objetivo, colete três escarláceas. Recompensa as 3.600 experiências e um ponto de habilidade. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver se eu estou longe. Se eu estou longe, se eu estou perto. Cadê? Não, não estamos longe não, mas também não estamos perto. Vamos embora. Colete três escarláceas. Pessoal, o que vocês estão achando das nossas gameplays aqui? Estava ficando maneiro? Se estiver gostando, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí, vai. Ajuda a gente a alcançar um público maior. Muito obrigado, pessoal, de coração. Vamos lá, dar continuidade aqui. 1.800 pés, vamos chamar o Heliodo. Cadê? Eu acho que ele ficou para trás, por aí. Olha ele aqui. Vamos lá. Aqui no Forbilhão S é bom porque o Heliodo a gente chega mais rápido no local. Não que eu goste muito de usar o Heliodo, eu até gosto de ir a pé. É para apreciar o mapa, né? Que a grande sacada do Horizon é você explorar o mapa. E voando no Heliodo você não explora mapa nenhum. Você simplesmente passa por cima de tudo e chega até o objetivo. Mas, enfim, eles estão até de ponto de vista, né? Agradecer a rapaziada que está deixando o like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal. Nesses últimos vídeos eu tive um ganho considerável no número de inscritos. Fora os comentários e os likes, né? Então só tenho a agradecer mesmo, rapaziada. Eu estou pedindo aqui e vocês estão retribuindo. Muito obrigado, de coração. Vamos lá. Missão 53ª. Missão Floração. Colete 3 escarlacias. Lembrar vocês também que eu não estou utilizando a melhor armadura. Vou mostrar para vocês aqui. Na verdade é aqui, inventário. Olha, trajes. Estou utilizando esse daqui. Que é o reflorestador, reflorestador a Ocera. Traje muito versátil, criado por um especialista do campo de batalha. Às vezes é até uma Ocera. Precisa ficar com um passo à frente de dois inimigos. Está vendo? Ela não tem os pontos de habilidade muito bons. Comparado com a Artificial Ocera, que eu gosto, né? Que para mim, ao meu ponto de vista, é a armadura que eu mais gosto aqui no Forbido Oeste. E tem também a Guerreira Trovejante Nora. Que é mais uma armadura que eu tenho aqui lendária. Então, comparado a essas duas, realmente ela é muito mais fraca. Mas eu estou trazendo aqui um pouco, até para diversificar um pouco a gameplay aqui para vocês. Senão eu passo o jogo inteiro jogando com a Artificial Ocera. Ou com a Trovejante Nora e fica meio sem graça. Então, só para diversificar um pouquinho para vocês aqui, eu trago uma armadura diferente. Beleza? Depois dessa daqui eu vou trocar para outra. Enfim. Vamos lá. 880 pés até o local. Essa missão aqui é perto de um pescoção que a gente fez. Bem próximo. Pessoal, já estamos chegando aqui a 10 minutos de gameplay. Se eu puder, senta o dedo no like, ativa o sininho e se inscreve no canal, hein? Para dar aquela moral a gente aqui. Não quero me perder aqui. Está se esforçando para trazer a gameplay maneira. Conto com a ajuda de vocês, hein? Muito obrigado. E aí, vamos lá. 200 pés. Acho que já dá para a gente descer. Vamos ver o que está para fazer aqui, né? Esse cenário muito aberto não é muito bom. Esse cenário muito aberto não é muito bom. Tem um item aqui, vamos ver. Ah, nem vi essas máquinas aqui. Uma só. Vai, máquina chata. Sem vigor. Ainda. Aí, olha. Aqui, olha. E aí e para vocês não atira mais que vocês sismes chato e é um carinha aqui me ajudando Eita, 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 sai daí, sai daí. Bicho forte, rapaz. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Escarlácia. Rapaz, que plantinha difícil, hein? E aí eu tô longe né tá longe do local e é mais próximo ali do ponto Ah tá encontrei umas flechas e precisou no meio do nada tá aqui a escarlace acho que ela aqui ó e essa daqui a laça lá e beleza e a data sonora e vambora e a bichinho vou perder tempo com vocês não e vambora e vambora e olha me atacando e a gente nojenta rapaz e agora eu vou matar eles não é possível deles tá lotado de máquina aqui eu vou embora e esse carinha aqui que eu não é atacando E aí E aí E aí E aí E aí e vambora e aí pessoal o que vocês estão achando da gameplay tá maneiro nos esforçando aqui para trazer a gameplay maneiro comenta aqui embaixo comenta aqui embaixo deixa os comentários quero saber a opinião de vocês 1.400 pés até a sonora já estamos chegando a 20 minutos de gameplay se puder senta o dedo no like ativa o sininho se inscreve no canal inscreve no canal para ajudar a gente alcançar um público maior muito obrigado de coração 1.120 pés até o local de oleoda rapidinho a gente chega lá aqui no Forbidden West se já no Zero Dawn o jogo era perfeito o jogo era muito maneiro eles conseguiram trazer o Forbidden West com um aperitivo de mais próximo da mais próximo da realidade né e conseguiram melhorar o que já era bom cara no Zero Dawn ele já era maneiro pra caramba agora no Forbidden West eles conseguiram melhorar o que já era perfeito só ponto positivo para esse segundo game da da guerrilla segundo Horizon né melhor dizendo eu já fico já imaginando como vai ser o Horizon 3 né Zero Dawn como o primeiro game Forbidden West como o segundo e agora vamos ver como vai ser o terceiro né o Forbidden West acabou de lançar agora em fevereiro de 2022 e eu já estou pensando no terceiro eu sou um daqueles grandes fãs da saga Horizon o jogo simplesmente perfeito cara a jogabilidade a história enfim no Zero Dawn eles meio que pecaram né por não trazer essa parte do baú fora os combos que eles trouxeram aqui no Forbidden West que o Zero Dawn é um pouco robótico né aqui no Forbidden West eles tem esses combos que a Eloy dá pô muito maneiro muito da hora e o cenário também né fora o cenário as máquinas tudo melhorou vamos falar com o pessoalzinho do Sonora Herborista? posso dar as escarlácias para ele para lá atrás do Herborista ele está por aqui para cima tudo escuro tudo escuro não está vendo para ver nada essa parte do mapa para quem só mora é mó da hora esse aqui que é o Herborista Forasteira como posso ajudar Forasteira o Zero Dawn o Zero Dawn era exilado agora é Forasteira o Nilo? não Nilo esteve aqui antes de mim ele partiu para o norte há um tempo rumo a Entoante Entoante busca um bálsamo especial? não mas outra pessoa sim digamos obrigada vou para a Entoante tem um bosque lá um memorial é exuberante se ele estiver lá estará cuidando das flores obrigada foi um prazer ajudar igualmente negociar vamos ver o que ele tem aqui dê uma olhada no que tem vamos ver o que ele tem aqui para nós nada de bom nada de bom vamos embora adeus vamos ver o que ele está buscando em Entoante bora vamos ver o que é o tempo 88 pés não 78 pés é para a fogueira acho que é longe vamos lá dá para passar aqui não? não dá não né então vamos embora tem o torrente então passar por cima do sonoro e a gente vai embora vamos pousar a gente vai embora gameplay 53ª missão floração Horizon Forbidden West vamos embora provavelmente agora para finalizar a gameplay bem assim acho eu tava de dia agora já tá de noite típico do Horizon mudar assim da água para o vinho tá sol tá frio depois faz calor fica nublado olha a daideira olha o céu que da hora a lua aqui não dá eu tenho que subir mais um pouco para chegar até o local nem percebi que voei tão longe tenho que voltar pra cá é pra cá ó pra cá é aqui que nos separamos a primeira floração da invernalha floração da invernalha é foi bom ver os mais jovens lutarem por esse lugar não me perdoaria se os brutos não conseguissem se defender fortes como as raízes de uma árvore só não diga que eu falei isso vou guardar segredo agora devo garantir que nossos guerreiros reitoriosos não exagerem na comemoração beleza vamos falar com a Gia erboristas morreu? só lembrar vocês que a gente gosta aqui de ouvir a conversa dos personagens até para entender toda a história em torno do Horizon tanto no Final Zero Dawn como no Forbidden Arts também então se a gameplay estiver um pouquinho chata se você não estiver curtindo essa parte das conversas deles então os dois vou estar aqui na tela e passa a gameplay beleza? eu nunca entendi a razão ele plantava sempre que podia escarláceas preferia só observar o florescimento faz todo sentido ele foi um bom homem e teve uma vida plena ele foi e ele teve eu não sei quem é essa velha amiga dele velha amiga? mas se ele gostava dela então deve ser uma boa alma desculpa eu estou meio lenta hoje falho novamente com o Darika caraca longe pra caramba vamos embora então aqui ele temos aqui só pra conversar né agora a gente vai lá provavelmente pra finalizar a gameplay não acredito eu dois mil pés até o local caraca que tenso bom que a gente vai conversando aqui um pouco vamos ver no mapa vamos voltar de onde a gente veio o que vocês estão achando da gameplay pessoal? tá ficando maneira? quero saber deixa a opinião de vocês aqui quero saber se eu estou falando muito se eu estou falando pouco se a imagem do game está uma porcaria se o áudio está uma bosta se está tudo legal comenta aqui embaixo quero saber a opinião de vocês beleza? importante aqui pra gente afinal de contas a intenção da gente aqui é sempre trazer uma gameplay o mais perfeita possível com a qualidade atraente enfim entretenimento de qualidade pra vocês beleza? beleza? vamos lá vamos finalizar essa gameplay gameplay 53ª missão oração horizon forbidden west estamos saindo de um cenário de vegetação para um cenário deserto deserto é onde a gente tem que ir para perto daquele pescoção vamos embora estavamos com 2.000 pés agora já estamos com 1.000 está vendo? é rapidinho ele ouro ele traz muito rápido ele voa muito rápido melhor dizendo tem um drone ali eu ouvi barulho de drone mas enfim mapa de liodo aqui lá muito baixo não senão eles me veem eu tenho sete pés estamos no nível 50 500 pés até o local já está ficando de dia vamos descer 400 pés já estamos indo para 33 minutos de gameplay se puder senta o dedo no like ativa o sininho se inscreve no canal inscreve no canal aí vai para ajudar a gente muito obrigado pessoal de coração vamos lá vamos dar continuidade aqui 240 pés até o local vale novamente com o Darika cheio de máquina aqui não é bom não vale flash de fogo para cima deles essas máquinas são chatas pra caramba olha isso quase pegou nimi eu acho que já é outra máquina aqui do iberi essas máquinas estão chatas caraca quase foi no sangue todo uma máquina chata o garoto que sumiu aquela arma ia acelerar muito essa volta e aí o garoto deve estar por aqui em algum lugar caraca essas máquinas estão nojentas e aí e aí o garoto o bicho chato e aí tem muita máquina aqui olha o bicho tacando as coisas quanto mais eu mato máquina mais tempo e aí e aí e aí o que foi o que é Elas ali Morreu Morreu já tem 5 anos Eu tenho até uma neta que me ama A ponto de ir me procurar nos cafundosos irmãos E ainda tenho as escarlácias Para me lembrar do Nilo No fim das contas, a sua avó está muito bem resolvida É, parece que sim Só me avisa da próxima vez que quiser vir para cá, tá? Em vez de só sumir Talvez eu avise Aqui, foraceira Fique com isto Por ajudar uma senhora a se lembrar de outros tempos Enfim, tarefa concluída Floração Experiência 3.600 1 ponto de habilidade Vamos ver aqui onde tem Onde tem para a gente salvar Vambora Tem um drone ali próximo, né? A gente poderia pegar aquele drone Ah, não nessa gameplay Na gameplay, na gameplay Pra próxima, né? Pode-se dizer assim Bem pessoal, por hoje é só Agradeço a companhia de vocês Essa foi a 53ª parte de missão Afloração Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês Se puder se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o like É uma honra ter a inscrição de vocês aqui Além de vocês estarem aproveitando todo o conteúdo do nosso canal Vocês ajudam e muito o nosso crescimento Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima gameplay Valeu pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau